129.371. Este é o número de infrações de trânsito registrados no Maranhão até o dia 10 de setembro. E a campeã no número de autuações continua sendo a mesma de todos os anos. Destas quase 130 mil infrações, mais de 53 mil foram por excesso de velocidade, ou seja, 41% das multas aplicadas. E parece que as sinalizações, barreiras eletrônicas, campanhas educativas e aplicações de multas não tem sido suficiente para inibir a imprudência dos motoristas apressados. As pessoas estão preocupadas com si e acabam esquecendo com o que de fato forma o trânsito, com o que está à sua volta. As pessoas, os idosos, as crianças, os pedestres. E aí é uma questão cultural, de educação e que não é fácil. Ninguém muda do dia para a noite. E a educação trabalha sempre nessa perspectiva de um trabalho contínuo, para que a gente de fato consiga uma mudança de comportamento. Além do excesso de velocidade, outras infrações também tiveram números expressivos. Deixar o condutor de colocar o cinto de segurança. Conduzir motocicleta sem capacete. Conduzir veículo usando celular. Conduzir motocicleta transportando passageiros sem capacete. Transitar pela contramão. Avançar o sinal vermelho do semáforo. Deixar o passageiro de usar o cinto de segurança. Mas entre essas infrações, o que vem preocupando as autoridades de trânsito e vem crescendo a cada ano, é o uso de celular ao volante. As tecnologias vêm ganhando uma dimensão cada vez maior e chegou também no trânsito. E o celular é um dos maiores problemas e causadores de acidente de trânsito. Como eu falei inicialmente, a pessoa pensando em si. E o celular é um dos maiores problemas e causadores de trânsito.